E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ale, e hoje eu queria apresentar pra vocês um curso de desenho muito top. Você que sempre sonhou em aprender a desenhar, mas não leva jeito nenhum pra coisa, assim como eu, esse curso é pra você. Ele é totalmente dirigido pela Mayara Rodrigues, que tem um canal aqui no YouTube sobre desenho. Ou seja, são profissionais de qualidade, que sabem o que estão fazendo, e você vai aprender a desenhar os personagens que sempre amou no método fanart. Isso é claro, do básico ao avançado, de forma bastante simples e eficaz. O link pra ter acesso a esse curso vai estar aqui no topo da descrição desse vídeo, mas corre lá porque as vagas são limitadas e acaba muito rápido. Então é isso, fiquem com o vídeo, muito obrigado, valeu! Acesse loja buscanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando que o cupom do BSCONTO SOLO saiu da descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 15 curiosidades sobre o Sharingan, Donjutsu e Keginca exclusivo do Clão Ochiha no anime Naruto. Enfim, sem mais de longos então, bora lá! Curiosidade número 1 O significado literal de Sharingan é o Olicopiador Giratório, que faz menção a habilidades de metajutsus que o Donjutsu concede ao usuário e também ao seu formato, afinal o Kanji Rin significa roda. Curiosidade número 2 Ele também é conhecido como O Olho do Céu, graças a muitas habilidades que concede ao seu usuário. Curiosidade número 3 Soberama Senju apelidou o Sharingan como O Olho que Reflete o Coração, por conta das transformações movidas por fortes emoções e também pela maldição do ódio do Clão Ochiha. Curiosidade número 4 De acordo com o terceiro Tadabuki, Masashi Kishimoto afirmou que se um usuário do Sharingan e um usuário do Byakugan tiverem um filho, ele nascerá com o Byakugan em um olho e um Sharingan no outro. Curiosidade número 5 No anime, na batalha contra a Sakura, duas das marionetes que Sasori usa em sua técnica vermelha secreta performance das 100 marionetes são vistos com o que parece ser um Sharingan. Curiosidade número 6 Em Road to Ninja, Naruto ou Filme, Mimmozuma, que é a contraparte de Naruto, recebeu temporariamente um Sharingan em seu olho direito enquanto estava sob a possessão de Tobe. Curiosidade número 7 No jogo de cartas de Naruto, chamado de Naruto Collects Blicard Game ou apenas CCD, algumas das cartas de Orochimaru são capazes de usar o Sharingan. Curiosidade número 8 Uma das características pouco notadas do Sharingan, mas notadas por alguns personagens, é que o Don Jutsu brilha no escuro. Curiosidade número 9 A vi Itachi Uchi revista usando técnicas exclusivas do Mangekyou Sharingan no anime antes de tê-lo ativado. O motivo disso é que o autor, Kishimoto, não havia revelado a aparência da evolução ainda no anime. Curiosidade número 10 Apesar de muitos acharem que a morte de um amigo ou familiar seja necessário para despertar o Sharingan e o Mangekyou Sharingan, na verdade, baixa uma forte emoção e uma prova disso é a sala da Uchiha que desperta ele definitivamente ao ver o seu pai, Sasuke Uchiha. Curiosidade número 11 Indra Otsutsuki teve seu Mangekyou Sharingan retratado no mangá com o mesmo padrão de Sasuke Uchiha. No mangá e em alguns episódios da animação, o Sogonjutsu assume uma forma espiral. Curiosidade número 12 No mangá, o Mangekyou Sharingan do Sasuke Uchiha é o único com esquema de cores invertida, design vermelho e íris preta. Curiosidade número 13 Em uma das artes de Boruto, uma espécie de Mangekyou Sharingan já é possível ser visto nos olhos da Sarada, o que significa que ela despertaria esse Don Jutsu ainda na infância. Curiosidade número 14 Apesar do fato de Fugaku Uchiha possuir o Mangekyou Sharingan ser um segredo, o padrão de seu Don Jutsu é visto mais tarde na série em um dos livros da Biblioteca de Konoha. Curiosidade número 15 E o significado de Mangekyou Sharingan, por sua vez, é o olicopiador giratório e o calendoscópio. E seriam os olhos celestiais que ventram a verdade por trás da criação, sem qualquer obstrução. Ahn, tudo o que você está fazendo é me copiar como um macaco. Você não me vencerá com esses truques. Vou esmagá-lo. Quando eu tiver terminado com você... Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais, no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo por esse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto, galera. Muito obrigado por ficarem até o final. Até uma próxima. Valeu!